As melhores carnes para o seu carnaval estão aqui, no Central Max, confira! Carne de boi em trecote, maturata, crai, quilo 24,95. Carne de boi costela minga, quilo 10,99. Temos carne de boi ponta de peito, free boi, reserva, quilo 12,49. Carne de boi a 100 com osso, free boi, reserva, quilo 10,99. Carne de boi alcatra com maminha, free boi, reserva, quilo 22,90. Temos carne de boi, miolo de paleta, free boi, reserva, quilo 13,99. O lugar certo da economia é no Central Max!